Olá galera, sou David Motoka da Motorraja, estou aqui nesse momento para falar para vocês de bolsas de viagem. Beleza? Essa aqui é uma bolsa 35 litros, é uma bolsa em material poliéster e tem um saco por dentro dela que torna ela 100% impermeável. Ideal para você nas suas viagens, emarrar nas suas motocicletas, big trail, até motocicletas esportivas. Essa aqui é um material PVC, uma bolsa de 40 litros, é um material PVC, ideal para você estar amarrando no banco da sua motocicleta. Você estando com garupa, você pode amarrá-la em cima do baú, amarrando ela em cima do baú, lembrando, é para tirar volume em cima do baú, você não pode colocar peso, correto? Essa aqui é uma bolsa de 30 litros, é uma bolsa menor, que você pode estar amarrando tanto em cima do baú como esta, quanto no banco. Se você tiver com o baú lateral e precisar de uma capacidade de carga maior e extra, você pode estar amarrando uma em cada lado. Cabe aqui só algumas roupas e cabe também barraca, né? A sua barraca de viagem. Eu sou David Motoka, da Motorraja. Não deixe de acessar nossas páginas na internet. Estamos situados na Avenida Raja Gabalho, número 3127, São Bento, Belo Horizonte, Minas Gerais. Até a próxima!